Outra vez Começo a me sentir em casa E se o desejo é uma desordem Um mãos ao alto Fique onde está Sem alarde me recolho Escolho me calar E nada para eu Desmerecer tudo que ainda somos Toda a certeza que supomos Mas a vida lá fora Tá chamando agora E não demora A quebra mais A falta que a falta faz Outra vez Meus olhos devem me denunciar Como não Reparo no que me atrasa E se o desejo é uma desordem Um mãos ao alto Fique onde está Sem alarde me recolho Escolho me calar E nada para eu Desmerecer tudo que ainda somos Toda a certeza que supomos Mas a vida lá fora Tá chamando agora E não demora Ainda mais Na falta que a falta faz Desmerecer tudo que ainda somos Que a vida lá fora Tá chamando agora E não demora E não demora A quebra mais A quebra mais Na falta que a falta faz Que a vida lá fora Tá chamando agora E não demora A quebra mais Na falta que a falta faz PPLOA Isso daqui Não demora Existe A conhecimento Mas a vida